Olá amigos, meu nome é Tiago e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Quem segue o meu canal sabe que eu aqui há uns meses eu apresentei-vos, ou melhor, dei-vos a minha opinião aqui sobre o Robohawk S50. É o meu aspirador robô. É um aspirador top. Mas mesmo depois daquele vídeo eu vi muita gente confusa, não sabe qual o aspirador robô que deve escolher. Entretanto, já surgiram outros modelos. E o objetivo deste vídeo é apresentar-vos aquele que é, para mim, na minha opinião, o melhor aspirador robô do mercado. Pelo menos em termos de qualidade, preço. E, Isilda, lamento dizer, mas os teus dias chegaram ao fim. Hoje trago-vos aqui o Robohawk S5 Max. Pois é, meus amigos, não há qualquer tipo de problema aqui com a Isilda. Ela trabalhou-te super bem, faz muito bem o seu trabalho, mas vocês já vão perceber o porquê de eu ter, entretanto, mudado aqui para o S5 Max. Porque, aparentemente, estes aspiradores são praticamente idênticos. Mas aqui o S5 Max é um grande upgrade aqui em relação ao Robohawk S50 ou S55 ou S5. Os três nomes referem ao mesmo aspirador, só difere na cor, no caso do S55. Mas o S50 e o S5 são o mesmo aspirador, mas têm nomes diferentes para mercados diferentes. Olhando aqui para a caixa, vocês podem ver já que existe duas cores, tal como aqui o S50, existe o branco e o preto. E podemos ver aqui já algumas características que o fazem este modelo, o S5 Max, diferente aqui do S50. Nomeadamente, um tanque de água eletrónico grande, já vamos ver a capacidade dele. No Mop Zones, ou seja, zonas onde não utilizar a mopa. Room Selection, também já vamos ver o que é isto. E Intense Suction, isto aqui não é diferente, porque ambos estes aspiradores têm a mesma potência, neste caso, 2000 PA's. E aqui está o S5 Max, eu não vou perder aqui tempo com o unboxing, porque este vídeo, se calhar, já vai ser um bocadinho comprido. Vou-me focar aqui apenas em apresentar os aspiradores, apresentar as funcionalidades que tornam este S5 Max a melhor opção do mercado, na minha opinião, claro. Portanto, vamos-nos focar aqui naquilo que realmente importa. A nível de aspecto, os aspiradores são praticamente idênticos. Mais uma vez, podemos ver aqui o sensor laser. Atenção, eu não me canso de dizer isto. Se vocês querem comprar um aspirador robô, não gastem dinheiro, não deitem dinheiro fora em aspiradores que não tenham mapeamento laser, porque esses aspiradores não vão ser eficazes. Eu já expliquei o porquê, porque o aspirador não vai saber onde é que aspirou e aquilo que falta aspirar, não otimiza a bateria. A bateria, por vezes, se você tiver um quarto com muitos obstáculos, ele vai se perder e vai drenar a bateria toda a limpar uma divisão, enquanto que os aspiradores com mapeamento laser, sejam os da Roborock, os da Xiaomi, os da iRobot, qualquer um deles faz com um serviço eficaz, porque ele sabe exatamente quando aspirou, aquilo que falta aspirar e depois também permite ali algumas funções avançadas que nós já vamos explorar. A nível de diferenças estéticas, o que é que nós temos? Enquanto que aqui no S50 temos 3 botões aqui na parte superior, no S5 Max só temos 2 botões, apesar de que eles acabam por fazer a mesma coisa. Nós aqui no S50 temos um botão dedicado para a limpeza por zona, aqui no S5 Max temos que pressionar o botão de Home e manter pressionado para ele fazer essa função. Depois o botão de ligar, se nós carregarmos uma vez ele inicia ou para a aspiração que está a fazer, se nós carregarmos e mantivermos pressionados ele vai desligar, o botão de Home, se nós carregarmos uma vez ele regressa à doca, se nós carregarmos e mantivermos pressionado ele vai fazer então a aspiração à zona. Depois abrindo aqui as tampas, também temos aqui praticamente a mesma coisa ou aparentemente a mesma coisa. Tanto um como o outro, temos aqui o pente para limpeza das escovas e também aqui com uma espécie de serrinha para também cortar cabelos ou pelos que fiquem presos nas escovas. E depois temos aqui o reservatório de lixo com o filtro EPA, os filtros são iguais. O reservatório aqui, o do S50 é um bocadinho maior, apesar de aparentemente, como vocês podem ver, aqui o S5 Max parece maior, mas na verdade em termos de espessura, aqui nota-se que o do S5 Max é ligeiramente mais pequeno. Portanto, 480 ml de lixo e isto aqui 460 ml de lixo. Há muita gente que gosta muito do Rumba i7 Plus porque ele tem ali um reservatório que suga o lixo aqui do reservatório do aspirador e vai acumular no lixo e depois nós só após algumas aspirações é que temos a necessidade de esvaziar. No entanto, eu posso vos dizer, eu aspiro a minha casa 3 vezes, não é uma casa grande também, mas eu aspiro facilmente a minha casa 3 vezes até ele encher aqui o reservatório. Já agora, quem ainda não comprou um aspirador destes, não se assuste no momento em que o comprar com a quantidade de lixo que isto vai apresentar na primeira aspiração, porque a primeira reação de toda a gente que tem estes aspiradores, e quem o tem pode deixar aí nos comentários, pode confirmar aquilo que estou a dizer, é como é que é possível uma casa que aparentemente está limpa ter tanto lixo acumulado. E a explicação é simples, estes aspiradores, para além de irem, por exemplo, debaixo de uma cama ou debaixo de um armário, claro, se a altura for suficiente para este aspirador passar por baixo, ele vai aspirar, ao contrário de um aspirador normal, de que nós nem sempre conseguimos aspirar essas zonas da melhor forma, e depois eles estão muito rento ao chão, portanto a potência de aspiração é grande e vai sugar todo o pó por mais fino que ele seja, ao contrário de um aspirador normal em que a potência está no motor e depois ainda tem um tubo e não sei o que mais, que vai perdendo sempre ali algum poder de sucção até chegar à parte que realmente vai aspirar o pó. Depois, mais diferenças, como vocês podem ver, tem aqui um reservatório que está aqui com uma cor verde, porque eles já têm aqui água e líquido de limpar o chão. E é uma das maiores diferenças físicas do E5 Max para o E50. Apesar de ambos terem mopa, e as mopas aparentemente são praticamente idênticas, enquanto que aqui no E50 o reservatório de água está incluído aqui na mopa, vocês podem ver aqui a entrada para nós colocarmos a água e se quisermos o líquido para limpar o chão, e é apenas esta a capacidade de água, isto leva muito pouca água, leva cerca de 140 ml, o que pela minha experiência não dá para aspirar uma casa completa, por mais pequena que ela seja, normalmente vocês, após cerca de meia hora de utilização, terão que voltar a encher aqui o reservatório de água, porque a água vai acabar por acabar, acabar por acabar, redundante, mas é verdade. Depois também, o sistema de saída de água, chamemos-lhe assim, é apenas estas borrachinhas que vão libertando a água pouco a pouco, e aqui a grande diferença para o E5 Max é que o reservatório de água está aqui, como vocês podem ver, é bastante grande, leva 280 ml de água, é o dobro da capacidade aqui do E50, tem aqui o local para nós enchermos então o reservatório, podem ver que a cor da água aqui está verde, porque tem algum líquido de limpeza, atenção, tenham cuidado, não usem líquidos corrosivos, a própria Roborock não recomenda a utilização do líquido, porque depois tem aqui umas borrachinhas na parte inferior que vão libertando a água, e estas borrachas, se for um líquido muito forte, corrosivo, vão acabar por ser danificadas. Isto para dizer que a parte aqui da Mopa não leva qualquer água, e depois o Robor vai sugar aqui a água do reservatório, e vai passar lá aqui para a parte da Mopa, e essa é uma das grandes diferenças também aqui entre o E5 Max e o E50, é que o E5 Max, através da aplicação, e isto aqui também é uma diferença, porque por exemplo o E6, que até é um aspirador mais caro, também permite controlar a quantidade de água que sai, mas aqui no E5 Max, esta quantidade de água é definida através da aplicação, enquanto que por exemplo no E6, tem aqui um botão manual na Mopa, que nós podemos regular essa saída de água. Portanto, já estamos a ver aqui duas grandes diferenças, não só a quantidade de água que um aspirador consegue levar a mais do que outro, mas também nós conseguirmos de forma eletrónica, de forma inteligente, controlar e definir a quantidade de água que queremos que a Mopa liberte, o que é ótimo para quem tiver casas com diferente tipo de material no chão, para por exemplo definir quando tem madeira libertar pouca água, e numa divisão que tenha por exemplo azulejo, largar mais um bocadinho também para umadecer e limpar com mais eficácia. Atenção que tanto a nível de qualidade na aspiração, e qualidade na forma como passa a Mopa, estes aspiradores são idênticos, o poder da aspiração é igual, a forma como a Mopa trabalha, que isto aqui basicamente é um pano que vai arrastando pelo chão, também é idêntica, portanto eles vão aspirar e limpar da mesma forma, não vou fazer esse tipo de comparativo, não vou andar aqui a espalhar aqui lixo pelo chão, para vos mostrar como é que um aspira melhor que o outro, porque eles nesse aspecto são idênticos, também não vou fazer isso, senão a minha mulher... Uma coisa correira também neste aspirador E5 Max, é que ao contrário aqui do E50, que se tiver água aqui no reservatório, a água não para de sair, ele vem até com este plástico que o E5 Max também traz, para nós colocarmos na base, para quando o aspirador vai para a base e tem a Mopa, não estar a molhar o chão, porque se for de madeira pode estragar, mas mesmo com isto, se tiver muita água aqui no reservatório, aquilo não vai parar de sair a água, e vai acabar por até... pode danificar o aspirador, pode estragar o chão. No E5 Max, no momento que o aspirador para de aspirar, a água também para de sair, porque tal como eu disse anteriormente, este controle da água é feito de forma inteligente e eletrónica. A Mopa é constituída por duas partes, temos então o reservatório e aqui da parte da Mopa, que depois tem aqui botões que nós temos que pressionar, para os separarmos. Tal como eu disse, o reservatório está colocado, não tenho qualquer problema, porque ele não vai deixar de sair a água. Mais ao pormenor, podem ver aqui o sítio onde o aspirador vai puxar a água, para depois, através destes buraquinhos, injetar a água na Mopa. Olhando também aqui para baixo, podemos ver a escova principal, é exatamente a igual à escova aqui do E50. Também tem aqui a escova lateral, é diferente aqui do E50. A escova lateral aqui do E5 Max, não só tem seis braços, ao contrário dos três braços aqui do E50, como também, em vez de ter pelinhos, ela é de borracha, o que vai permitir também apanhar mais lixo, que por vezes escapa ali com uma escova de pelinhos. Depois, a nível de sensores, exatamente igual, sensores de antiqueda, sensores de proximidade, aqui este sensor que quando bate, ele vira para trás, ou desvia-se do objeto. Nesse aspecto, também são idênticos. Já agora, vou-vos mostrar aqui as docas, também são idênticas, ambos se conectam à base da mesma forma. O que eu achei curioso, e não sei se vocês conseguem ver aí, é que a base do Roborock E50 debita 42W, enquanto que a base aqui do E5 Max dá para 28W. Não sei se houve algum tipo de problema aqui com o E50, e eles tiveram que reduzir aqui a potência de carregamento, para não danificar a bateria. No entanto, eu acredito, e eu não consegui testar isso, acredito que o E5 Max demora mais um bocadinho a carregar que o E50. Isto pode parecer muito feito, mas há aqui uma coisa que torna também este E5 Max, mais apetecível. É que, imaginem vocês terem uma casa com 100 metros quadrados, o aspirador está com a bateria, por exemplo, a 50%, e ele só conseguiu aspirar 80 metros quadrados, ainda faltam 20, o que é que o aspirador, o E50, neste caso, vai fazer? Vai regressar à doca, vai carregar a bateria até 100%, e só quando a bateria está em 100%, é que ele vai voltar a fazer a aspiração, para concluir os 6 20 metros quadrados que estão em falta. Isto vai fazer com que vocês tenham que esperar duas ou três horas para que a bateria fique completa, para depois terem a vossa casa aspirada, e isto, ok, funciona, de certa forma eficaz, mas não é nada inteligente. E falando em inteligência, este E5 Max tem essa capacidade mais inteligente que o E50, o que é que ele faz? Tem 100 metros quadrados, aspira 80, a bateria acaba, vai carregar, e ele vai carregar a bateria apenas o suficiente para concluir o trabalho. ou seja, imaginem que ele precisa apenas de 20% de bateria para aspirar os 20 metros quadrados que estão em falta, é isto que ele vai fazer, carrega 20%, aquilo demora, imaginemos 15, 20 minutos, volta a fazer o seu trabalho, acaba os tais 20 metros quadrados que estão em falta, e volta para a base, aí sim, para carregar até aos 100%. E vocês estão a ver, as diferenças entre eles começam a aparecer, já temos a capacidade do tanque, temos o sistema de libertação de água inteligente e eletrónico, temos também este sistema de gestão inteligente da bateria, já são 3 diferenças, para além de outras diferenças menores, como aqui a escova, que eu não vou fazer desta diferença uma diferença muito relevante. E a nível físico, chamemos assim, essas são as diferenças relevantes, mas não vamos ficar só por aqui. Quem tem o S50, sabe que ele aqui há uns tempos recebeu uma atualização de firmware espetacular, que lhe permite fazer backups de mapas e gerir até 3 mapas diferentes. É espetacular, quem tem uma casa com vários andares, consegue utilizar de uma forma mais ou menos inteligente esses backups de mapas, o que é que vocês têm que fazer. Quando colocam um aspirador num outro andar, tem que carregar o mapa que fizeram ali o backup e então ele já vai tentar não fazer ali um novo mapeamento e podem utilizar, por exemplo, paredes virtuais ou zonas proibidas para fazer a aspiração sem terem que as definir novamente. No entanto, isto mais uma vez, não é um sistema inteligente, acaba por obrigar vocês estarem ali a escolher o mapa, aquilo nem sempre deteta em que bom andar é que está e volta a fazer um mapa novo. Desenrasca, mas não é ótimo. Outra alteração que veio com esse firmware foi o reconhecimento dos cômodos, ou seja, das divisões da nossa casa e nós podemos escolher que divisão é que ele vai aspirar. Mais uma vez, funciona, é prática, foi uma atualização espetacular, muito bem-vinda, mas não é a forma mais inteligente de nós operarmos aqui o aspirador. E, mais uma vez, falando em inteligência, temos aqui o S5 Max, que permite nós, de uma forma muito rápida, selecionarmos o mapa que nós queremos de um determinado andar. Não é um sistema de backup, é mesmo um sistema de guardar mapas de vários andares e depois nós podermos trabalhar e identificá-los, nomeá-los, definirmos as nossas barreiras, as nossas zonas proibidas. E não só permite isso, como o próprio aspirador, se nós o colocarmos noutra divisão ou noutro andar, ele vai tentar identificar a zona, a divisão onde está ou o andar em que está e automaticamente carrega esse andar e vai fazer a aspiração e carregar as zonas proibidas, as zonas virtuais, de forma automática e inteligente. Para além disso, não só permite identificar cómodos, tal como aqui o S50, que depois nós podemos até juntar cómodos, dividir cómodos, isto aqui também faz, mas o S5 Max permite nós definirmos o nome do cómodo, o que é útil depois, utilizando os nossos assistentes virtuais, como a Alexa ou o Google Assistant, podemos dizer S5 Max ou o Isaura, neste caso, vai inspirar a cozinha, e ele vai inspirar apenas a cozinha, sabe qual é a zona, não só na aplicação, mas também pelo seu nome, mas para além disso, permite uma gestão aqui das zonas muito inteligente, porque permite-nos escolher a ordem, a sequência que nós queremos que o aspirador aspire a nossa casa, isto parece inútil, mas vou-vos dar aqui um exemplo prático, em minha casa tem a zona da sala e da cozinha, onde normalmente nós agora com o confinamento também trabalhamos, onde normalmente nós estamos, e é muito prático, muito útil nós podermos dizer aqui ao S5 Max para aspirarmos primeiro a zona dos quartos, a zona da parte interior da nossa casa, e só no final ele vir inspirar aqui a zona da sala e da cozinha, o que faz com que a parte do interior está aspirada, quando ele vem ali para a parte da cozinha, nós podemos sair para ele poder trabalhar à vontade, vir aqui para o escritório trabalhar por um bocado, enquanto ele acaba ali o trabalho, e não estamos aqui perdidos em primeiro vai para ali, depois vai para lá, nós escolhemos a sequência que nos é mais útil e que nos dá mais jeito. E mais uma função inteligente não só permite escolher esta sequência, como nós podemos definir zona a zona ou cómodo a cómodo, qual é a potência de aspiração que nós queremos que ele utilize nesse cómodo, e também a quantidade de água que nós queremos que ele utilize caso a mopa esteja instalada. E mais uma vez uma função que à partida pode parecer insignificante, mas como dito anteriormente, é muito útil, porque se nós tivermos uma casa com uma parte do chão em madeira ou umas divisões com o chão em madeira, outra divisão com o chão em tijoleira, nós podemos definir para na parte de madeira utilizar pouca água para tentar não danificar o chão ou para não danificar o chão, e isto também não jorra a água por todos os lados, há uma quantidade mínima, mas por exemplo na casa de banho não há mal se nós quisermos passar com mais água ou um bocadinho mais de detergente, se nós o quisermos colocar. Podemos definir divisão a divisão, cômodo a cômodo como nós queremos fazer esta gestão. Depois coisas em comum, podemos agendar aspirações, podemos escolher a potência de aspiração que nós queremos utilizar por defeito, podemos escolher uma determinada zona no mapa para aspirar, essas funções são comuns em praticamente todos os aspiradores, em ambos podemos definir paredes virtuais e zonas proibidas, isto são zonas que nós não queremos que o aspirador aspira ou uma divisão por exemplo que nós não queremos que o aspirador parta daí, temos ali uma parede virtual que ele chegar ali e não vai passar dali o que é útil mais uma vez um exemplo prático. O problema não é a escada, ambos os aspiradores identificam ou detectam uma queda ou uma escada e voltam para trás, não vão cair, não se preocupem, mas eu aqui em minha casa tenho uma divisão que tem um declive de cerca de 4 ou 5 centímetros, não é bem um de grau, ele nessa divisão não detecta, ele vai por lá fora e vai cair dentro dessa divisão e ele continua a aspirar, mas depois não consegue subir, eu opto por não aspirar esse cômodo e crio ali uma parede virtual para ele mesmo que a porta esteja aberta não passe essa barreira. As zonas proibidas são ótimas, por exemplo, temos uma zona no nosso filho normalmente brinca, tem brinquedos, não queremos que o aspirador vá para lá, podemos definir, é uma zona proibida e ele vai contornar essa zona como se tivesse ali uma espécie de barreira. A diferença, mais uma vez, super inteligente aqui do E5 Max e eu penso que é o único aspirador do mercado que permite fazer isso, vocês podem definir zonas para não passar a moto. A diferença para uma zona proibida é que, enquanto que numa zona proibida o aspirador nunca vai lá passar, numa zona para não passar a mopa nós podemos escolher, por exemplo, a área de um tapete e se o aspirador tiver a mopa colocada ele detecta automaticamente que a mopa está instalada e não vai passar naquela zona. Se a mopa não tiver colocada ele aspira de qualquer forma. Portanto, mais uma vez, uma forma de gestão super inteligente aqui dos mapas, se nós não tivermos a passar a mopa ele vai aspirar o tapete sem problemas e uma função comum aqui ao E50 é que ambos detectam quando estão a aspirar um tapete e aumentam o poder de sucursão para aspirar o tapete de uma forma mais eficaz mas aqui no E5 Max se nós quisermos utilizar a mopa em vez de termos que definir uma zona proibida que o aspirador aqui o E50 nunca iria passar podemos definir a zona para não passar a mopa e ele, se a mopa estiver instalada vai contornar, não vai aspirar o tapete não vai danificar o tapete com água nem com detergente. Portanto, resumindo aqui mais um bocadinho as diferenças quantidade de água no tanque gestão inteligente aqui da água que é libertada para a mopa gestão otimizada de mapas gestão mais inteligente aqui dos cómodos tanto permite escolher as sequências como definir a potência de expiração e a quantidade de água que é libertada zona a zona e criação de zonas para não passar a mopa já me perdi aqui nas diferenças mas elas começam aqui a aumentar. Depois de mais funções que temos em comum temos o histórico de limpeza temos como eu disse agendamentos podemos escolher a língua que o aspirador fala ela por defeito não tem português existem ali uns truques que permitem carregar vozes em português depois temos aqui algumas funções comuns atenção ambos os aspiradores dão para controlar tanto dentro de casa como fora de casa através dos dados móveis através da aplicação claro podemos escolher para deslocar o aspirador para determinada zona na aplicação para depois por exemplo fazermos ali uma limpeza de zona podemos escolher para controlar remotamente tipo de carro telecomandado aqui o nosso aspirador podemos ver também o desgaste das escovas etc para saber quando necessitamos de trocar ou de fazer aqui uma limpeza aos sensores isso aí é comum a ambos algo também que difere aqui entre o E5 Max e o E50 apesar de eu achar que não será assim uma diferença muito relevante é que apesar de ambos terem a mesma bateria de 5200 mAh segundo as especificações a bateria aqui do E5 Max dá para 180 minutos enquanto que a bateria aqui do E50 dá para apenas 150 não é uma diferença relevante isto penso que terá mais a ver com a gestão inteligente do mapa que isto aqui tem um poder de processamento melhor e consegue otimizar ali as rotas de aspiração do que uma diferença real física chamemos de assim outra diferença que eu noto é que apesar de estes aspiradores fazerem sempre algum ruído o E5 Max é ligeiramente mais silencioso que o E50 e nas especificações nós vemos que o E50 produz 68 db de barulho chamemos de assim e o E5 Max apenas 60 e é por estes motivos todos que eu disse agora e peço desculpa aqui pelo vídeo longo mas eu queria vos provar de que este E5 Max é na minha opinião o melhor aspirador que vocês podem comprar o preço dele neste momento está muito agressivo vocês podem ver aí na descrição o link onde comprar o E50 neste momento é muito difícil de arranjar eu acho que ele foi tornado aqui um bocadinho descontinuado tem outras opções como por exemplo o Mop Pro que não deixa de ser um aspirador muito bom para quem tiver um orçamento mais limitado é excelente mas principalmente para quem quiser utilizar a Mop Pro ou quem tiver vários andares ou quem quiser utilizar aqui o aspirador de uma forma mais inteligente vão aqui para o E5 Max que vocês não se vão arrepender do investimento se tu és um dono deste aspirador por favor ajuda-me a convencer aqui as pessoas faz aí o teu comentário dá aí a tua opinião porque eu posso-vos garantir que isto aqui é o aspirador que vocês devem comprar e na minha opinião a melhor opção do mercado só para acrescentar aqui alguma informação para vocês verem o valor deste E5 Max vocês têm o E6 que é mais caro e não é melhor não tem por exemplo estas funções avançadas de Mopa nem tem este reservatório enorme também para colocarmos mais água para utilização da Mopa depois temos por exemplo o Mop Pro que não é tão inteligente na gestão de mapas não permite esta gestão de múltiplos andares não tem também estas funções de Mopa para não passar a Mopa em determinadas zonas temos também por exemplo o Viomi SE é um modelo super recente ainda não há grande informação sobre ele mas em teoria as características são muito boas tem algumas funções que este E5 Max também traz como por exemplo a gestão de andares mas tem uma bateria de apenas 3200 mAh o que quer dizer que se vocês tiverem uma casa grande o aspirador poderá não inspirar a vossa casa toda e portanto mais uma vez qualidade preço para mim este E5 Max continua a ser mesmo com este modelo novo a melhor opção do mercado Amigos não se esqueçam de aderir aos meus grupos tanto no Facebook como no Telegram para começar a poupar cupões diários grandes descontos e de resto eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueçam de deixar aí o vosso like subscrevam o meu canal carreguem no sininho para receber notificação do meu próximo vídeo sigam-me também nas redes sociais deixem aí a vossa opinião nos comentários se gostaram do vídeo se tem mais alguma dúvida eu irei responder assim que possível e como sempre eu espero que esteja tudo muito bem com vocês fiquem bem e vemos-nos numa próxima Tchau Tchau Tchau